Bola na trave e o zagueiro Charles chega como centro-avante, gol do Águia. Perigo na defesa e Charles afasta pra longe. Atacante dá mole, Charles rouba e sai jogando na moral. Bola no centro-avante, com Charles não tem refresco. Senhoras e senhores, ele está de volta. Aqui o Charles, a maioria conhece, a gente chega pra somar forças e conquistar novamente. Pois é, o Charles passou oito anos defendendo o Águia em muitos jogos aqui. E agora ele está de volta, trazendo toda a sua experiência pra ajudar o campeão paraense de novo. Só que agora ele não vai mais precisar dar carrinho não, viu? Aos 41 anos, o guerreiro tem outra função no azulão marabaense. Charles vai auxiliar na preparação física dos atletas ao lado de Gesiel Paziani, que é o preparador. Gesiel, que recentemente atuou no CSA, conhece muito de futebol e não teve dúvidas em convidar o ex-jogador para trabalhar na nova função. Pois além de já ter jogado, Charles também está se preparando. O Charles é uma pessoa que eu conheço muito. Está estudando, está se preparando. Tem uma história rica no clube. Todas as pessoas gostam dele. É uma pessoa que não tem rejeição. E quando atleta, meu atleta, foi um cara sempre disposto a aprender, ouvir. Por mais que sempre foi capitão, foi uma liderança. Sempre foi exemplo como atleta. Então, ele tem todo o perfil que um integrante da comissão técnica precisa para poder trabalhar bem, ter respeito também dos atletas. Então, por ele agregar todos esses adjetivos, foi por isso que eu fiz o convite. Mas, ó, não foi fácil deixar de ser jogador para assumir a nova função. Embora ele esteja concluindo o curso de educação física, Charles confessa que ainda queria continuar nos gramados por mais um tempinho. E a gente tinha a intenção de jogar mais um pouco, mas já pensando no pós-carreira, né? E aí a gente vem e recebe um convite de um clube que a gente tem uma história. Isso aí ficou mais fácil para decidir, né? Claro, a gente conversou com a família. E a gente acabou chegando num bom senso de dizer, não, acho que chegou o momento. Chegou o momento de aprender um pouco mais do outro lado, né? Pós-atleta, né? Então, a gente acabou aceitando e eu creio que esse ano a gente vai fazer de tudo da mesma forma que a gente fazia dentro de campo, fora de campo, para estar ajudando da melhor maneira. E quando eu pergunto o que ele espera desse novo Águia, dessa nova função, desse novo Charles, a resposta não poderia ser outra. De novo, né? A gente até conversava com o Gisele bastante sobre isso, né? Tipo, eu vivi muita coisa dentro do futebol, muitas experiências, né? E é isso que eu quero levar lá de dentro, para o outro lado, né? O lado já da comissão técnica, tentando ajudar da melhor forma, né? A gente sabe que tudo é novo, como eu falei para ele, eu quero aprender, estou aqui para aprender, estou aqui para ajudar. Charles chega para aprender, com Gesiel e companhia, mas chega também para ensinar os atletas mais novos, através do exemplo que ele deixou em campo. É um novo Águia, e que bom que o novo sempre vem.